Acabou! Acabou na tua terra Hoje é festa do tambor Tambor, tambor, tambor O súfaco a sua história Selegamos, vizinho Acabou na tua terra Hoje é festa do tambor Tambor, tambor, tambor O súfaco a sua história Nós elebramos o seu senhor Aqui Como o Loió É uma graça de Xangô Nação Como o Nago Xexi Xexá O reino de Paraoxa Aqui Como o Loió Pela graça de Xangô Nação Como o Nago Xexi Xexá O reino de Paraoxa Orai E eu Omi Odo Ogun E ogun Oia Ago Orumalé Oia Ombio Odom O Oia Ago Orumalé Salve, salve meu criador, hoje é dia do Senhor Taloparam, taloparam, galoparam, guerriaram, guerriaram, guerriaram Entre mortos e sober голos salvaram, acreditaram no poder e se enganaram Os formos atraiçoaram, os lanceiros desimados Os heróis foram tombados, de longa mortalizado, os corongos atraiçoados, os lanceiros dizimados. Os heróis foram tombados, de longa mortalizado, capopo na tua terra. Hoje é festa do tambor, 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 o supa com a sua história, celebramos o ensino, capopo na tua terra. Hoje é festa do tambor, 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 o supa com a sua história, celebramos o ensino. Aqui, como um doió, pela graça de amor, nação, com o nago, jejum, 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 tem onde parar, oxalá. Aqui, como um doió, pela graça de amor, nação, com o nago, jejum, 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 o reino de para, oxalá. Oi, ai, 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 ai Hoje é dia do Senhor, sabe meu criador, hoje é dia do Senhor. Parabapapá, parapapá, 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 parapapá.